Obrigado, Senhor, por mais vossa permissão. Por amor, doou a própria vida, Curou minhas feridas, Chorou por quem lhe torturava. Por amor, nossos pecados consumidos, Na cruz ao lado de bandidos, E ainda assim nos imputava teu perdão. Gratidão é o sentimento verdadeiro, Que desse pobre ser humano, Consegue expor um genuíno coração. Hoje eu sou, sou totalmente transformado, E no seu sangue fui curado, Em sua prova de amor, Ele venceu. Toda a diversidade, Foi preparar a eternidade, Pra vir buscar os filhos teus, Ele venceu. Ele foi santificado, Ele foi santificado, O seu corpo transformado, E retornou ao grande Deus, Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu, Toda a diversidade, Foi preparar a eternidade, Foi preparar a eternidade, Pra vir buscar os filhos teus, Ele venceu, Ele foi santificado O seu corpo transformado E entornou ao grande Deus Pra vir buscar os filhos teus Lá, lá-lá-lá, lá-lá-lá E entornou ao grande Deus Obrigado, Senhor, por mais essa permissão, Pai Obrigado pela transformação Glórias a Deus Perú 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 Obrigado.